Da vinheta. E a nossa primeira convidada é a médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa, que já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, doutora Amanda. Obrigada pela participação. Boa tarde, Fabiane. É um prazer estar aqui contigo. Fica bem à vontade. Olha só, quando a gente fala de qualidade do sono, o que é um sono de qualidade? Bom, Fabiane, então assim, qualidade do sono não é quantas horas tu dorme. Na verdade, qualidade do sono é se tu consegue fazer todas as fases e os estágios importantes no teu sono. Quem tem um sono agitado, se mexe durante a noite, quem demora para dormir e acorda no meio, quem tem ronco e pausas na respiração, não dorme bem, mesmo que fique na cama muitas horas. Pois é, e às vezes a própria pessoa não consegue identificar, né? Esse é o maior problema dos distúrbios do sono, porque a gente não sabe que dormiu mal. Às vezes a gente acredita que dormiu bem e, na verdade, só fazendo uma avaliação ou conversando com alguém que dorme contigo, tu vai saber se a tua noite foi realmente boa. Pois é, e se a pessoa mora sozinha ou se, às vezes, o esposo, o marido, o namorado, quem dorme junto não identifica, como que a pessoa pode identificar? Fica mais cansada durante o dia? Tem esses sintomas um pouquinho que eu falei ali no começo? Como é que funciona? O que acontece? Um sono que não é legal durante a noite, ele dá sinais durante o dia. Aquele paciente sonolento, que dorme em qualquer lugar, aquele paciente que está com problema de memória, seguido esquece uma chave, esquece o telefone, paciente que começa com alteração hormonal, muito apetite durante o dia, até mesmo sistema imune. Então, todos esses sintomas levam o teu médico a pensar em algum problema do sono, da qualidade do teu sono. Nem todo mundo tem um parceiro ou alguém para lhe dizer que está roncando ou parando de respirar. Por isso que a gente sempre investiga, o médico tem que ficar atento a isso. Tá, e quem é o primeiro profissional que a gente procura nesse caso? Bom, todos os médicos são capacitados para avaliar sono, essa é a primeira coisa. Todos nós, médicos que fizeram uma boa formação, conseguem identificar que tu tens algum problema de sono. E ele vai te encaminhar para um especialista. Pode ser um otorrinolaringologista, um pneumologista, um psiquiatra muitas vezes, um clínico geral que trabalha, um geriatra que trabalha com isso, um pediatra bem formado, a especialidade da medicina do sono, ela agrega, agrega muitos profissionais que trabalham com sono. Existe um perfil de quem mais sofre com isso? Adultos, crianças, homens, mulheres, idosos, como é que funciona? Nós temos mais de 36 distúrbios do sono. Então, vou falar mais da área de otorrino, do ronco e da apneia, por exemplo, que a apneia são as pausas respiratórias. É um homem, geralmente um homem, geralmente acima de 50 anos, um paciente acima do peso, sonolento, dorme sentado, não tem energia durante o dia. Quando nós falamos na insônia, nós falamos mais no perfil feminino. As mulheres sofrem mais de insônia. E as crianças também têm problemas no sono. As crianças, por ter amígdala e adenoide grande, sofrerem com alergias, também dormem mal. E as consequências, doutor? Eu já falei algumas, mas são inúmeras também, né? Bom, então assim, o risco cardiovascular, ele é aumentado em quem dorme mal, quem tem um sono instável, que a gente fala. Além disso, aumenta a chance de depressão, sintomas, assim, cansaço, irritabilidade, mal-humorado. Quem dorme mal não consegue ter energia. Então, todos esses sintomas são avaliados por um especialista em sono, por alguém que trabalhe com sono. No caso da tua área, na área de otorrino, quais são os tratamentos, né? Como é que funciona? Os tratamentos, eles começam desde uma simples higiene nasal, limpar o teu nariz, tratar a tua rinite alérgica, tratar as obstruções nasais, às vezes com cirurgia, desvio de septo, até cirurgias maiores que a gente faz aqui na região da garganta. Outros tratamentos. Às vezes a gente tem que usar um aparelho para o paciente respirar com tranquilidade durante a noite, o CIPAP. Às vezes a gente usa um aparelhinho intraoral indicado pelo dentista. Às vezes na criança a gente tem que tirar as amígdalas e adenoide. Então, os tratamentos, eles são positivos e tem um tratamento. O que não pode acontecer é que o paciente respirar é normal. E a... Hoje em dia a gente encara os distúrbios de sono como um problema que a gente acompanha. Então, a gente precisa melhorar, não só naquele momento, a gente precisa fazer um acompanhamento desse paciente. Gente, a doutora Amanda vai continuar aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, eu já vou olhar aqui o nosso WhatsApp. 98405 2073. Pode ficar mais um pouquinho com a gente, então, para a gente responder algumas coisas depois do intervalo? Claro, claro. Vamos ver mais. Vai para o outro intervalo comercial. Fica aí, faz companhia para a gente. Até as duas. A gente já volta.